Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não acho que ele está apaixonado pela Nanuca, mas ele fundou a empresa CIMO 34, cujo empresário também é a princesa Ozenúrcula, porque a empresa de gestão dela faliu. Acho que ela nem tem noção de amor verdadeiro, para ele é uma espécie de prazer misturado com a dependência da família, com pequenos sentimentos mas também com interesses financeiros. Além disso, por 20 anos, em que Ozenúr é seu gerente, com certeza o contagia e o convence a se tornar um perdedor dependente para ela. Nesses anos de impressão, achou para ele apenas um longa, não muito grande, porque o mundo nem sabia que ele era o ator principal, ele organizou um concerto em setembro de 2022. Ao ar livre a ir, não com muitos espectadores, então, ele se juntou a Nazmi e deu a ele o papel principal em Emanet, não acharam que ele e Sila iria criar uma harmonia no casal Seer e Emane e que ficariam famosos, então, Ozenúr convencido para Nazmi destruir Sila e Nazmi, por causa do fogo do dinheiro, ele aceita Nana. Ozenúr é o homem mais psicopático. Obcecado por Aliele, ele destruiu sua vida para não se distância dela, sua família iria estive só capaz de mostrar a verdade e salvá-lo das garras de Ozenúr, mas não se sabe porque nem mesmo sua irmã, que se gaba de amá-lo, não lhe mostrou a verdade. Alguns dos comentários estavam corretos, mas alguns não faziam o menor sentido. Contei a ele algumas coisas desde o início do venenoso Nanuka Georgiano. Ela é uma mulher feia, sem gosto para roupas. Como uma larasca que descansa fazendo barulho. Às vezes ele faz sua voz como gatos de rua morrendo por comida. Então, Nanuka é uma mulher sem valores, uma mulher sem dignidade, uma mulher sem profissão de atriz. Ela é uma mulher vaidosa vendida pelo pai e comprada pelo louco Nazmi? Mas Nanuka não está atrás de algumas coisas na época da terceira temporada e até agora porque a sujeira marroquina Georgiana o envenenou, Ozenúr o infectou quando o Yutolo Nazmi? Namorar esse tipo de mulher? E você perde a paciência e se torna um com eles. Que pena do Alil, tendo trabalhos muito valiosos como cantor e ator. Desde que trabalhou com o Sila, vocês dois foram maravilhosos. Fizeram uma série linda e emocionante nas duas primeiras temporadas. Depois com o maestro Nanuka Ozenúr e o marroquino Mazin, vocês se tornaram como os palhaços dançando pelo bairro. Vocês se tornaram como os porcos brincando na floresta basca com o macaco da floresta. De onde você tirou a sua beleza e inteligência para lidar com todos que carregaram 10 horas em suas mãos para te dar sentido quando eles mesmos estavam sem nada. Reúna-se, Alil, se sobrar alguma coisa, vá até Sila e peça perdão 100 vezes. Ele não quer, então tá bom, Emma assine, Nanuka tem tudo na mão, Alil e o Zenúrcula são casados. Então eu venho falando e escrevendo sobre isso há muito tempo, sobre DS e eles têm um filho. É assim que eu leio alguma coisa, tem fumaça, tem fogo, alguma coisa acontece se não tem nada entre eles, porque eles não negam. Acho que há algo para onde ele foi se ela aparecer também quem é o que se ela for a gerente. Ela não deveria estar sempre pairando sobre a cabeça dele e ela não tem privacidade. É isso que todas essas histórias que eu basta ter ponto para ler. Alil não tem permissão para fazer nada de Oznúrcula, ele só faz o que lhe convém. Isso não diz nada, então não diga que foi em vão o que os amantes deram por muitos anos. Então se for esse o caso, não é nada procurar, e nem dizer a nossa querida bela Sila, deixe-a ir até o fim, querido Deus, é direcionar onde eu for melhor para ela, independente de todas as reivindicações, desejo o melhor para os dois, Deus os abençoe, ambos são queridos para mim. Você não viu o que Sila fez com ela? Não estou falando da parte amorosa, estou falando da parte do trabalho. Ajudou a tramar para trazer Nanuca e disse que tinha sumido, sumido e deixou um gosto agridoce. Uma pessoa que mesmo doente tinha que trabalhar e era agredida, etc. Comemorado, disse que não era nada, e que sem ela não teria outra fama, e que sem ela seria o pico de Imanete. O que esperar desse menino? Ele traiu-se lá que o ajudou, suas palavras. Infelizmente, ele ainda anda com a gangue da qual faz parte Xi, que continua perseguindo o que lhes deu fama e dinheiro. Se a Sila fosse uma peste, uma atriz ruim, grosseira com os outros, eu nem a justificaria e vice-versa. E se nunca saiu dela na imprensa e nem mesmo quem trabalha com ela está falando? Porque ali ele deixaria a confiança, quando a confiança acabar, ele encerrará a sua carreira de ator, era tarde demais para mudar alguma coisa, ele deixou a confiança quando Sila podia ter sido um ator de sucesso porque o público amava porque Sila. É assim que ela apenas desabou. Ela está mais longe de chamar Imaneta e Nanuca estúpida, feia e nojenta, não tem pra onde ir e considerando a idade dela, talvez o mais inteligente a se fazer seria se casar com Nanuca. Ele teria um filho de graça e além disso, a avó de Nanuca é muito bem, o que mais ele precisa. Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e a Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.